Acordamos... Ai, meu Deus! Nevou muito ontem, gente. Nevou muito, é pra isso. Olha pra rua. Não tava assim não, né? Vocês lembram? Ó... Nevou tanto que acho que a gente vai nem conseguir fazer o passeio. Olha o carro, pô. Olha o carro. Oxe, o que é isso? Já nevam, hein? Uma hora dessa. Olha o papéis, que bizarrão. Ai... O Lucas tá chegando, ó. Meu Deus, nevou demais, pô. Ah! Nevou muito. Ai, meu Deus. Ei, você vai passeio, hein? Pelo amor de Deus, vou ver a tua. Passado. Nesse tempo... Meu Deus. Acorda todo mundo. A gente vai fazer esse passeio sim. Porque tá muito lindo, tá tudo branco. Pelo amor de Deus, a gente tá dormindo. Eu aqui na Finlândia. Eu não vou deixar de fazer meus passeios. Vou sim no fim. Ó... A mãe acordou muito doido hoje, viu? Eita, caralho. Ah... Olha, nunca vem uma vez que eu esprenha. Vai ali. Álvaro! Eu pedei pro pessoal, tipo... Tá vendo... Ah, que loucura. Pro pessoal arrumar a casa todinha. Pra quando o Lucas chegar, ter um impacto. Aí... O pessoal já foi buscar ele lá no aeroporto, que é outra cidade. Pra organizar tudo aqui. Quando eles chegarem, ter o mesmo impacto que a gente teve. Entendeu? Isso aqui é muito lindo. A vida não pede ninguém, não. Ai, gente, que coisa linda. Quero tanto que vocês vivam isso aqui. Né, Ramon? Quero tanto que as pessoas vivam isso aqui, sabia? É muito bizarro isso. É muito bizarro. Eu não consigo nem normalizar essa casa, sabe? Parece um tronco de uma árvore. Um desenho. Como eu gosto desse desenho aí, você já imagina. Então, é uma coisa assim que eu bando... Ó... Como é que pode? Ó... Acorda, menina. Vem cá. Você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida, né? Pra brigar pelo seu dia como ele merece. Um dia passa rápido. Um piscar de olhos. E um tempo precioso demais pra se perder. Como se fosse um dia qualquer. Acorda, menina. Menino. Tem que ser assim. A vida não pega ninguém pela mão e sai por aí. Transformando caminhos difíceis. Tortuosos. Passeios agradáveis. Tomar um café da manhã bem rapidinho aqui. Só um cafezinho que eles fizeram. Pra sair pros meninos. Que é um passeio muito bonito pra gente não ir. E hoje é ser de Natal também, né? Porque é Natal aqui. Né? Menino! Então, o que você faz para nós hoje? Nós temos um presunto tradicional. E, claro, isso não é isso. Nós vamos ter uma seleção de peixe. Esse é um presunto. Ele tá fazendo um presunto. Vai ter uma seleção de peixe de hoje. Vai fazer com um molho de barbecue e vai botar lá no forno. Vai ficar bem gostosinho. Vai ter filé minhão, cortadinho. Vai ter filé minhão, cortadinho. Hummm. So many different meats. Porque eu acho que vocês gostam. E panetone? Vai ter? Nós vamos ter turkey? Eu posso chamar. Eu vou comprar um pequeno turkey. Eu posso comprar um pequeno turkey. Mas eu vou comprar um pequeno turkey. Eu vou comprar um pequeno turkey. Hummm. Eu perguntei se vai ter peru, né? Sim. Vai ter galinha. Ele falou que vai ter um frango especial. Melhor. Eu prefiro. Eu prefiro. Preferation. Cadê? Acordou melhor? Tô melhorando. Foi o que? Garganta, foi? Garganta, nariz. Tio um pouco de febre também. É. Se não estiver bem, fica de boa. Tranquilinho. Entendeu? Tome ibuprofeno. E aí? Vai ou não? Passa aí, ó. Vamos, né, amigo? Tô na Finlândia. Não vou que eu tô muito. Tava lá e eu falei, quer saber? Eu tô na Finlândia. Passa. Depois eu despeço. O homem falou que tem que agilizar, porque só tem 30 minutos, gente. Pra tá pronto, tem que comer e botar... É uma... É meio que uma sensação, assim, que, tipo, independente de qualquer coisa que já aconteceu, ou qualquer... Qualquer dúvida que eu possa ter sobre quem eu sou, ou onde eu quero chegar, ou sobre as pessoas, se as pessoas realmente me amam ou não, é muito sobre mim, sabe? Tipo, sobre eu estar muito me amando, sobre eu estar me abraçando por dentro, sabe? Como se esses últimos meses e agora esses últimos dias, independente de qualquer coisa, como se eu estivesse realmente forte, sabe? Realmente seguro de quem eu sou, de quem eu sou protegido, que Deus me ama. Sabe que, tipo assim, que eu vou ter um dos melhores natais da minha vida, que eu sempre sonhei, que, tipo... E eu tô muito, muito feliz e eu quero dividir essa felicidade com vocês. Sem medo de, tipo, alguém estragar isso, entendeu? Porque não faz estragar. Aí, tipo, uma das pessoas mais importantes da minha vida... Só a gente sabe o quanto a gente é importante um pro outro, porque vai muito além de casamento, de qualquer, sabe? Meu parceiro de vida, de alma, tá chegando aí, tipo... Meus pais são felizes com a nova conquista que eles tanto querem, do lado das irmãs, da família, de Samuel, tá tudo bem, sabe? Eu realmente, hoje, eu me sinto muito amado e eu quero, sabe? Eu quero viver desse amor, tipo assim... De não tentar ser uma anonimidade nem pra mim nem pra ninguém. Eu tô recebendo, acredite. Eu quero que vocês recebam, você receba de volta todo esse meu sentimento bom. Que, independente do seu Natal, seja só com o Pão Velho, com o Quinta do Morgado, como foi o meu durante tantos anos, mas eu tinha o meu amigo Paulo do meu lado. E que eu já, naquela época, já sentia o que era amor. Então, eu já sorria muito, eu já me sentia abraçado e feliz. Porque eu tinha um grande amor do meu lado, que era o meu melhor amigo. E gostei. E é isso, Paulo, eu te amo muito, meu irmão, acredite. É... Que você foi uma das pessoas que mais me protegeu. Que mais me protegeu, mesmo que saber. Essa declaração de amor é muito pra você. O Paulo tá passando por um momento de transição muito importante agora. E que eu sei que ano que vem a gente vai estar muito mais junto. Muito. Porque a galera é cabecinha dura, aquele menino. Ele continua com a mãe... E a Madalena precisa... Bom, eu não vou entrar nesses méritos. Mas, amigo, te amo muito. E muito obrigado por ter sido o meu papai Noel junto com o Lucas. Durante tanto tempo. É isso, chega de choro. Saiba que, se você for passar esse Natal sozinho, eu estou aqui. Mesmo que apenas... Não só digitalmente. Porque meu coração tá conectado com quem eu amo. E acredite que, do fundo da minha alma, eu desejo pra você. Pra você, pessoa do coração bom. Que falha, que erra. Que tudo que você assiste aqui, que você sonha, que você viva muito. Que tudo que eu te estou mostrando hoje se torne concreto em sua vida. Porque, primeiro, pra acontecer na vida real. Acontece aqui e aqui e com Deus. Se você acreditar, tudo que você sonha vai se realizar. Só não inveja em ninguém. Só não seja mal com ninguém. Como dizia a música do Lúcio Santos. A gente não deseja mal a quase ninguém. Tá? Você é muito, muito bom. Te amo.